Eu, antes de mais, quero agradecer o convite ao professor José Manuel Mendes para estar aqui presente, felicita-lo naturalmente pela excelente organização e o excelente dia de trabalho que fomos tendo. Permitam-me que também cumprimente o professor Alexandre Tavares, que era mesmo, naturalmente a todos os presentes, com uma palavra particular aos dois convidados da University College of London. E gostaria de começar a minha intervenção dizendo que não é fácil estar aqui nesta posição por três razões. A primeira delas é que tivemos excelentes intervenções designadamente de natureza teórica com resultados brilhantes nesta área de trabalho do risco. Segundo, porque o tema que eu trago é um pouco árido, que vai trabalhar nos domínios do financiamento nesta área da sessão de riscos e da recuperação, ainda que eu tente transformar isto da forma mais leve possível. E, por fim, estamos no final de sessão e, como tal, todos estão à espera que o dia acabe para começar o novo dia. Portanto, eu vou passar aqui à minha intervenção. Bom, como referi, pretendo abordar de uma forma genérica esta questão do financiamento deste domínio, vou trabalhar, naturalmente que, sendo da Comissão de Coordenação e sendo uma entidade, cariz regional, tendo território de intervenção, vou só fazer uma bravíssima incursão ao território, trabalhar um pouco aquilo que são as competências, ou um voo, assim leve, sobre as competências da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Centro nestes domínios do risco, para tentar perceber onde é que opera e onde é que há aqui pontos. Falar um pouco daquilo que são os fundos nacionais e regionais. Falar do que são, atualmente, os projetos mais relevantes, do ponto de vista subregional, onde, se calhar, as universidades e os grupos de investigação poderão vir a intervir e fazer uma discussão disso, olhando para aquilo que são indicadores de excelência do financiamento deste tipo de domínios e, naturalmente, fazer um conjunto de comentários finais. Começando pela breve descrição da região, a região é uma região com cerca de 2,3 milhões de habitantes, tem uma área que ocupa cerca de 30% daquilo que é o território nacional, um contributo de cerca de 80% para aquilo que é o produto interno bruto. Olhando e aproximando daquilo que são alguns aspectos que podem ter interesse para a gestão do risco, importa referir que é uma região que tem, hoje em dia, 8 comunidades intermunicipais, novas estruturas que agregam as câmaras municipais e que, de alguma forma, vão ter aquilo que tem visto muito importante nos próximos anos naquilo que é a gestão do risco. É composta por 100 concílios, 144 corporações de bombeiros, cerca de 9.500 bombeiros, muitos deles voluntários, uma extensíssima linha de costa e daí que toda a problemática da ilusão costeira hoje em dia é uma problemática muito relevante para a própria região, cerca de 65% daquilo que é floresta nacional e, já agora, também este número é importante, 32% das indústrias de cervezo estão instaladas, ou classificação de cervezo, estão instaladas também aqui na própria região. O que é que a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional faz em matéria ou em que o domínio opera, que de alguma forma se aproximam das lógicas da gestão do risco? Desde logo, é a entidade que executa as políticas de ambiente para a região, executa as políticas de planeamento e de, naturalmente, olha com particular atenção para os domínios do desenvolvimento regional. Tem como missão também a promoção e a coordenação dos múltiplos serviços regionais e dá suporte técnico, fundamentalmente, às autoridades locais e às suas associações. E há aqui uma componente e uma competência muito importante, que nós somos a entidade de gestão de um dos programas operacionais, designadamente, do Centro 2020. Como é que isto tudo se cria? Se pode cruzar ou não com o risco? Naturalmente, a componente ambiental, aquilo que tem tudo a ver com o acompanhamento do licenciamento de cerveza ou de PCIP. Em matéria de ordenamento de território, já foi referido e foi evocado no painel anterior, toda a intervenção em termos de planos é diretamente acompanhada pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional, pela CCDRC, mais simples, se calhar dizer assim, e faz acompanhamento de todos os planos diretores municipais, todos os planos de pormenor, todos os planos de urbanização, todos os planos setoriais e, naturalmente, os regionais, do qual é o responsável e os nacionais, de alguma forma, tenham interferência e gerência na região. Naturalmente, que vai tentando também integrar naquilo que é o desenvolvimento estratégico do desenvolvimento, ao nível do desenvolvimento regional, o planeamento estratégico do desenvolvimento regional, algumas destas problemáticas do risco, já vamos ver como, mas vou concentrar a minha intervenção fundamentalmente naquilo que é a componente do financiamento e que é uma componente muito importante. Eu tinha que trazer este slide, hoje em dia, uma miríada enorme de programas operacionais que pertencem ao chamado Portugal 2020, que estão disponíveis para apoiar as múltiplas atividades que a sociedade pode ter, seja no formato de empresas, investigação, câmaras municipais, etc. Eu estou aqui, de uma forma geral, todos referidos e eu vou dar atenção só àquilo que é o POCUR, que é o Programa Operacional para a Sustentabilidade e Eficiência do Uso de Recursos e para o Centro 2020. Há duas grandes diferenças neste tipo de programas, um deles é, tem o cariz nacional, é mono-automático, os programas regionais, todos eles, principalmente o nosso, é um programa multitema. Portanto, começamos a financiar na área de investigação científica, acabamos, ao longo de nove, na área da regeneração urbana. Portanto, eu vou-me centrar fundamentalmente nestes dois programas para dar nota daquilo que são algumas proximidades que estes programas de financiamento fazem a estes domínios do risco. Desde logo, referir que o Programa Nacional, o Programa Operacional para a Sustentabilidade, tem três eixos muito relevantes do ponto de vista ambiental, do ponto de vista da sustentabilidade, o eixo 2, é o eixo com o qual se pretende promover a adaptação às altas eixas climáticas e uma intervenção naquilo que é a prevenção e a gestão dos riscos. Dentro do eixo 2, eu gostaria de chamar a atenção para o seguinte, que é, a maior parte do financiamento, é um financiamento muito possível, cerca de 200 milhões de euros, está dedicado àquilo que é a proteção da costa. Portanto, a erosão costeira, em termos nacionais, é, digamos, um highlight fundamental em termos daquilo que é a intervenção pública, suportada por estes programas, naturalmente. Depois disso, há uma componente muito importante no domínio da adaptação às alterações climáticas e também à prevenção de risco, que é a sua relação. Uma intervenção forte ou disponível para aquilo que é o combate aos focos florestais por meios aéreos e, depois, uma componente um pouco menos possível, do ponto de vista financeiro, toda associada àquilo que é a prevenção e gestão natural, gestão de riscos naturais e tecnológicos. Portanto, aqui o que é que importa e o que é que eu gostaria de destacar, que, por um lado, há uma opção claríssima naquilo que é o investimento português na intervenção ao nível da erosão costeira e, de forma subsidiária, também, se quisermos trabalhar a tipologia de riscos naquilo que são os domínios das intervenções florestais ou do risco de incêndio florestal. Todos os outros são, digamos, elementos complementares. Passando agora para o conceito regional. Os programas regionais, nenhum deles, com exceção dos programas da Madeira e dos Açores, trabalham os riscos de uma forma objetiva. Isto é, o financiamento é fundamentalmente nacional. Ok? Porque, como foi referido anteriormente, há uma política nacional para a gestão de tudo isto. Ela é concentrada, também o financiamento é concentrado, fundamentalmente, naquele programa que eu referi anteriormente. No entanto, o programa regional abre aqui duas linhas de trabalho. Uma delas tem a ver com o domínio da investigação científica e outra delas tem o domínio do apoio às empresas. Isto é, o programa regional, que depois tem todos estes agos que estão desagregados, este último não tem grande intenso, que é da deficiência técnica, mas, como me referi, o programa regional financia da investigação à respiração urbana, ao reforço da rede urbana. O que torna todo o programa, todo o meu, profundamente complexo em termos de gestão. Há aqui, naturalmente, que podem surgir oportunidades de intervenção e de financiamento de projetos neste domínio, noutros eixos. Mas, estes dois, os eixos, eventualmente, poderemos encontrar maior facilidade. E porquê? Porque o alinhamento que fazemos para financiar projetos no eixo 1, investigação, ou no eixo 2, empresas, é, digamos que os projetos financiados nestes dois domínios devem estar alinhados com a chamada estratégia de desenvolvimento inteligente da própria região. E esta estratégia, que tem com plataforma, tem quatro plataformas, foi desenvolvida em quatro domínios, em quatro plataformas de inovação, uma delas que trabalha os recursos e nós naturais e que, digamos que, permite o desenvolvimento e o apoio a projetos que, de alguma forma, vão, peço desculpa, ter, não, ter, que, de alguma forma, este tipo de projetos, são projetos que suportam aquilo que é a monitorização do território e aquilo que é a gestão integrada de múltiplos riscos que aqui estão configurados. Eu reforço isto, isto é, projetos do eixo 1, do eixo 2, do slide anterior, devem estar alinhadíssimos com aquilo que é esta RIS 3, esta plataforma para, digamos que, a especialização inteligente do território. E, naturalmente, a questão dos riscos e componentes de risco não está esquecida, ainda que seja uma componente entre uma vasta área de intervenção, mas ela, de alguma forma, foi priorizada. Queria referir que o referencial desta RIS 3 não foi criado pela CCDR, não foi criado só por uma instituição pública que olha para o seu território. Ao longo de vários meses, envolveram-se diversos atores de empresas, investigação, unidades de investigação. Há cerca de 200 colaboradores com distribuição territorial alargada e com múltiplas intervenções que definimos conjuntamente aquilo que são estes domínios de intervenção prioritária na região e que norteiam aquilo que são aqueles dois e a aprovação de projetos naqueles dois eixos que eu referi. Portanto, ainda que não façamos a gestão direta porque há um programa nacional que vai apoiar na área dos riscos, em todo caso, há aqui oportunidades que podem surgir. E mais, a evolução que vamos ter neste referencial é uma evolução que vamos continuar a partilhar com os parceiros. Portanto, todos aqueles que tenham ideias, e fica desde já o convite para o Observatório poder integrar a equipa da RIS 3, que tenham ideias, que gostassem de ter este contributo, que, acima de tudo, que queiram, que entendam que seja relevante, que ter isto numa perspectiva mais vasta e, acima de tudo, que possam nortear aquilo que é o programa operacional. Para o futuro, é, digamos, uma plataforma que está em evolução e, naturalmente, em modernização. Outro caminho que temos em termos regionais, e volto de novo à questão inicial, é o caminho por via das comunidades intermunicipais, pelos estais agregados de concílios. E que, entretanto, passaram a ser unidades que estruturam politicamente a região e que são muito relevantes para aquilo que são intervenções de escala. Estas comunidades intermunicipais, para poderem fruir de alguns dos mecanismos de financiamento e gerir alguns programas, partes dos programas, digamos assim, tiveram que apresentar um plano de intervenção à própria Comissão de Provenção e Desenvolvimento Regional. E este plano de intervenção tem financiamentos do nosso programa, dos nacionais, sejam eles do Programa de Desenvolvimento Rural ou do POCUR, que é o caso. E, para a definição deste programa, cada uma das comunidades apresentou, tinham que, de alguma forma, elencar os investimentos que iam fazer. E eu gostaria de dar nota do seguinte, é que das oito comunidades intermunicipais que temos na região, foram apresentados 16 grandes investimentos nesta área de redução dos riscos. Enfim, na área dos riscos, eu vou-te chamar assim para ser mais correto. E quem vai financiar tudo isto é o, digamos que é o Programa Nacional, no entanto, são projetos que têm uma fortíssima, digamos que intervenção e efeito regional, mais do que isso é o efeito subregional, por via das suas comunidades intermunicipais. Temos, por isso, 16 grandes investimentos previstos neste domínio. Uma análise muito rápida permite-nos detectar várias coisas. É que, destes 16, cerca de 63% do investimento é feito objetivamente em projetos. Isto é, muitos deles estão muito próximos do terreno. São coisas que vão acontecer. São, por exemplo, a aquisição de sensores, projetos que permitem a aquisição de sensores para problemas associados à inulação. No entanto, muitos outros, e que estão aqui evidenciados, digamos que ainda têm uma formatação do Programa e do Plano. Isto é, há aqui uma ideia, do ponto de vista conceptual, que nós conseguimos introduzir, e daí que este tipo de iniciativas e deste tipo de iniciativas também é muito importante que possamos contar, futuramente, também com a presença das próprias comunidades intermunicipais, que os ajuda, objetivamente, a formatar muito daquilo que são as linhas programáticas e de plenamento que estão a trabalhar. Outro dos tratamentos que podemos fazer é que algumas destas iniciativas de investimento trabalham, fundamentalmente, quando as, digamos, distribuímos pelas tipologias de risco, de uma forma genérica, naturalmente, os riscos florestais saem aqui com grande evidência, mas há outras matérias abordadas, desigualdamente a questão das inundações, riscos ecológicos, riscos climáticos, e há um conjunto ainda vasto que ultrapassa os 2 milhões de euros que opera numa escala alargada. Isto é, não sabemos ainda muito bem como é que está o território, então, das alterações climáticas a muitas outras tipologias de risco, inclusivamente as que estão evidenciadas, poderão vir aqui a surgir, digamos, muitas matérias em termos de trabalho. Depois gostaria de fazer uma brevíssima reflexão daquilo que é a distribuição territorial deste investimento, como eu referi, são 16 domínios de investimento e que já estão mais ou menos orientados, mas ainda é possível fazer uma intervenção em alguns dos casos. A comunidade intermunicipal que mais investe nesta área da redução de riscos é a comunidade municipal de Leiria, e investe com cerca de 1,3 milhões de euros. E investe de que forma? Todas as outras, digamos que de uma forma genérica, têm ali um investimento muito similar. Eu não vou detalhar os projetos a não ser, objetivamente, desta comunidade intermunicipal, pelo pequenino tratamento que fizemos relativamente à tipologia de projetos. Em que é que esta comunidade intermunicipal vai investir? Vai investir no desenvolvimento de videovigilância para a detenção automática de focos? Vai investir na cartografia de riscos naturais e tecnológicos? E vai investir naquilo que é a instalação de sistemas precoces de detenção de cheias? Curiosamente, não sei se esta problemática, estando no LIS nesta zona, se esta problemática sincera na abordagem que foi feita pelo artigo que o professor Alexandre D'Amas demonstrou, em que o LIS necessitava de uma intervenção em termos de infraestruturas. Mas, de alguma forma, essa conclusão teria sido muito relevante, ou com certeza que poderá aqui enquadrar, é esta opção. Mas aqui a preocupação não é tanto olhar, também é olhar para aquilo que é a tipologia, o exemplo de uma tipologia de projetos que irão ser desenvolvidos, mas acima de tudo a forma como esta instituição, que é uma organização não-governamental de cariz europeu, que definiu alguns indicadores para aquilo que são as boas práticas de financiamento na área da redução dos riscos, e que nós tentámos valorizar de uma forma muito simples. Isto é, o alinhamento com o indicador terá o valor 1, um baixo alinhamento, um grande alinhamento com o valor 3. Eu aqui gostaria de começar exatamente pelos seguintes aspectos, que são estes três aspectos. Desde logo, que qualquer um destes projetos, ou qualquer um destes investimentos, tem baixíssimo alinhamento com aquilo que possa vir a ser um trabalho mais sociológico neste tipo de matérias, significa o quê? Que, à partida, todo o investimento daqueles que são mais vulneráveis, continua a descoberto pelos nossos programas. E posso-vos garantir que, mesmo no programa que depois temos, do ponto de vista social, ainda que ele possa ser, de alguma forma, mais trabalhado, este próprio trabalho, aquilo que são as questões tradicionais dos aspectos, das preocupações sociais de Portugal, e não tanto este tipo de matérias. Por outro lado, são fundos que não têm flexibilidade nenhuma, estão muito formatados por aquilo que são os imperativos regulamentares europeus, aquilo que é a legislação nacional, etc. O que dificulta muito aquilo que são as nossas opções estratégicas hoje, que podem ser daqui a dois anos, porque, enfim, há uma evolução muito rápida de muitas coisas, e, portanto, não há a flexibilidade pretendida naquilo que é o bom indicador para o bom financiamento, e, por outro lado, também não há uma perspectiva de longo prazo, até porque os fundos estão muito limitados. Portanto, isto permite-nos, efetivamente, depois, naturalmente, que há aqui aspectos muito positivos, que, de alguma forma, em alguns dos casos, refletem riscos reais, por outro lado, digamos que há uma canalização de fundos para quem está no terreno ou quem está muito próximo daquilo que é a resolução dos problemas. Portanto, há aqui, e julgo que, ao olhar para estes números, ainda que tudo isto foi feito, mesmo o próprio PSGUR, sem a preocupação ou sem a impregnação daquilo que é o novo referencial mundial de Sandai para tudo isto, em todo caso, há aqui alguns aspectos que podem ou não ir a ficar de fora e que, de alguma forma, se calhar, há aqui algum trabalho a fazer. Muito rapidamente, e como calar, porque já vai ao longo a minha conversa, gostaria só de deixar as seguintes mensagens. Por um lado, julgamos que é muito importante, e cada vez mais importante, ir integrando toda esta problemática do DR elevado ao cubo nas preocupações do desenvolvimento regional. Muitas vezes tentamos esconder o risco, não é esconder, mas é não manifestar muito a importância que tem o risco, porque não é bom para promover os territórios, porque não deve apresentar uma região desta forma, quando, na verdade, uma região pode ter os seus fatores de risco, mas, simultaneamente, ser uma região segura. E, quando conhecemos o que temos, é muito melhor do que trabalhar com o desconhecido. Portanto, ir impregnando, aos poucos, a estratégia de desenvolvimento regional desta problemática fundamental. Este tipo de iniciativas é, por isso, muitíssimo relevante, e, mais uma vez, felicito o Observatório e o professor Estabele Almentes por poder trazer este tipo de iniciativas para junto de nós. Por outro lado, também é importante que, se melhora a forma como este DR ao cubo chega junto daquilo que são, depois, documentos fundamentais de referência ao estratégico para a região e que até motivam a apresentação de alguns projetos. Nós, como repararam, a própria linguagem não é propriamente uma linguagem de quem opera no setor, mas é de quem tem alguma sensibilidade fora do setor para tudo isto. Que ainda, do que diz bem, à própria resistência, é aqui um caminho que tem que ser e que pode ser feito, e, acima de tudo, estão as portas abertas por isso. Depois, até dentro de que vamos ter muito investimento, muito expressivo, neste domínio das comunidades intermunicipais, a monitorização de tudo isto, os seus efeitos, é absolutamente fundamental. Outros, hoje, está bastou-se-nos este caminho para o futuro, de olharmos fundamentalmente para os efeitos, para os impactos, para a forma como tudo isto pode ser melhorado. E, por fim, naturalmente, que o envolvimento das organizações não-governamentais é absolutamente fundamental. E, acima de tudo, o surgimento com todo este trabalho ao nível das cidades resilientes, o alargamento desta rede das cidades resilientes, através do envolvimento das próprias, de novas ou outras associações que possam surgir, é absolutamente determinante. Muito obrigado. 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 Obrigado.